Música Acompanhado do secretário de serviços públicos, Agnaldo Leite, o prefeito Pedro Bigardi acompanhou o resultado da limpeza e da primeira fase de manutenção do viaduto São João Batista, que é a principal ligação entre a ponte São João e o centro. Alguns anos atrás ele passou por uma reforma estrutural, que é importante também, mas não teve essa parte física, a calçada está muito deteriorada, dificulta as pessoas circularem aqui, o guarda-enreio quebrado, a pessoa pode cair lá de cima, ter um acidente, qualquer luto histórico da cidade, feito pelo ex-prefeito Vasco Vemquiaruti. Então a gente está com cuidado de tratar ele bem e dar mais segurança às pessoas. De acordo com o secretário de serviços públicos, a manutenção, que teve início no último domingo, vai prosseguir no próximo final de semana. No próximo sábado e próximo domingo a gente continua as ações de recuperação e pintura do viaduto, a parte elétrica já foi restabelecida, não a ornamental, mas a funcional, a gente continua fazendo a manutenção no viaduto e nós vamos deixar a parte do guarda-corpo na última fase. Outros viadutos da cidade também passarão por manutenção. Outros viadutos vão passar por esse processo de limpeza, manutenção, só que tem uma vantagem que eles não são viadutos tombados, o que facilita muito a ação rápida por parte da Secretaria de Serviços Públicos. Quando ele tem um processo de tombamento, nós precisamos respeitar esse tombamento e seguir o projeto original para que a gente tenha a questão arquitetônica preservada. Legenda Adriana Zanotto